Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos, iniciando aí mais uma viajada. Vou contar pra vocês. Eu filmei a minha ida pra São Paulo pra gravação lá do podcast com a Sula Miranda. Resultado, eu perdi a filmagem. Isso mesmo, eu achei que tava filmando e não tinha botado pra filmar. Enfim, lascou tudo. Mas, o que eu vou contar pra vocês? Dia 28, estará lá no canal da Sula Miranda a gravação do podcast com ela, entrevista minha com ela. E hoje nós estamos saindo em viagem eu, mais o pai aí, ó. Tá arrumando lá o... colocando o giz que tá com a grossa dele, né? E aqui, ó, quem tá aqui, ó. Camisa do Palveira. Olha, ele ainda não tirou o uniforme. Só que agora mudou a cor, agora a outra. Era verde, né, Vanessa? Ah. Olha o seu carlinho lá, ó. Tá chaperudo hoje, ó. Ó. Olha o problema aí, meu povo. Vamos, ó. Moçada, vamos iniciar a viajada aí com Deus e os anjos. Agradecer ao tiozinho que carregou lá pra mim, enquanto eu fui lá pra São Paulo, né tio? Cheguei, peguei o caminhão carregado. E agora eu, mais o pai, vamos iniciar a viajada aí com Deus e os anjos e vocês aí acompanhando. Vamos lá? Agora começa a nossa briga de quem vai sair na frente. Eu não mostro na frente, ele faz eu ir, eu faço ele ir, eu fico parada, né? Até que ele cansa de esperar eu ir, daí ele vai. Entendendo? Mais ou menos por aí, moçada. Vamos lá. Com Deus e os anjos nós dois. Contar a vocês, essa senhora aqui, ó, que fica vendendo bolacha na saída do posto, desde quando eu nem tinha o Léo, ele já vendia bolacha aqui. Pense, o Léo tem 14 anos hoje. A vida toda ele vendeu bolacha caseira. E é boa, hein? Vai, de lá? Vamos lá. Que Deus nos acompanhe, né? Nossos caminhões voltam bem, sem nenhum imprevisto desagradável. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Eu tive no vídeo passado, um seguidor meu que pediu se eu filmava eu dirigindo a descalça com uma meia igual a meia calça. Não, vou contar pra vocês, né? Às vezes a gente tem uns pedidos meio esquizofrênicos aqui, né? Mas... Ah lá, ó, eu vou contar pra vocês. Não tô de meia calça, mas eu dirijo assim, ó. A gente já que eu tô com a meia calça, eu dirijo assim, ó. É de calça mesmo. Tá bom? Eu não aguento vocês, né? Vamos embora, moçada. Com Deus. Com os anjos. Eu aqui, vocês aí, Deus cuidando de todos nós. Vamos lá. Pra mais uma missão. Bora que bora. Ui! Aí anda, hein? Acompanha a viajada aí. Tô que bom. Vim por aqui. Seguimos na viajada, né? Eu deixo o banco lá embaixo, daí o senhor fica pegando aqui, ó. Vamos que vamos, né? O pai na canteira e eu aqui, na retaguarda. Certo? Certo. Que é a asada. Voltando, eu indo. Já encontrei um monte de conhecidos já. Vou contar pra vocês. Essa... Nossa, essa viagem que eu não tô fazendo nem pulão mesmo. Porque... Eu saí de casa ontem, 5 e meia da manhã, né? E aí eu saí 5 e meia da manhã, fui pra Curitiba. Aí de Curitiba eu peguei um voo pra São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo no horário do almoço. Aí a minha gravação foi às 4 horas da tarde. Aí eu saí de lá, já era 7 e pouco, né? Da noite. Aí fui para o porto. Embarquei às 21h40. Cheguei em Curitiba 11 horas da noite. Aí eu fui para o hotel. Aí eu dormi hoje até às 8 da manhã. Eu comei um café e fui para a rodoviária. E peguei o ônibus às 10 horas pra Ponta Grossa. Aí o seu tiozinho tava esperando o alato. O seu tiozinho carregou meu caminhão, né? Aí o seu tiozinho veio comigo. Peguei a nota lá. Porque assim, ele carregou, né? Mas quem tinha que pegar a nota era eu, sabe? Aí eu peguei a nota lá. Assinei, né? Peguei a nota e saí pra viajar. Fui para o posto abastecer. Aí enquanto abasteceu, o seu tiozinho abasteceu no posto pra mim. Ele deu uma lambida no trezão pra tirar um pouco o pó do farelo da família. E eu corri lá em casa com o pai. O pai tava esperando o posto pra mim, o caminhão dele. Eu corri lá em casa com o pai. Comei um banho, toquei de roupa. Peguei uma bunda de roupa, né? E... Almoçamos. Minha mãe tava com o almoço pronto. Aí voltamos pro posto e saímos viajando. Entendeu? Não se perdeu? Não. Tô contando minha vida toda pra vocês. Mas é isso. Agora a gente vai lá no Salto Ipirapora, descarrega. Se Deus quiser, amanhã descarrega, né? E aí... Dessa vez eu vou ligar de lá pra saber como que tá a fila do farelo. Porque a sexta-feira... Nós marcamos na sexta-feira. E tinha 69 caminhões. Resultado... Foi carregar só na sexta-feira. Então... Tá dando bastante fila. Tá demorando pra carregar. E aí... Começa a acontecer... Isso já começa a ficar ruim pra voltar vazio, né? Porque daí... Quando a gente volta vazio... Aí a gente faz o bate-volta, né? Tipo... Faz duas da semana e uma fica carregada pra outra, né? E agora sim já não vai dar. Então já... Né? Já muda os planos. E o professor que tava perguntando por que que eu tava puxando vazio, se compensa... Pessoal, eu fiz a conta assim, ó. Se eu fizer três na semana vazio... Eu vou com o caminhão com 20 toneladas. Né? Então eu vou leve. Sem julgar do caminhão. Sem desgaste. E eu volto vazio, então... Né? O desgaste é mínimo. E se a gente chegar a fazer duas na semana... Vamos dizer duas fechadas, né? Cargo e descargo. Me sobra uma meca aí pra eu... Que não, né? Não pago o motorista. Então vai me sobrar... Um milhão de reais! E se... Quando não tava dando fila... Que tava muito bom... Então o que fazer essas duas... Chegava e carregava a outra na sexta... No sábado... Na sexta-feira... E no sábado... Pra sair no domingo. Então vamos contar duas meias, né? Sem desgaste no caminhão. Aí... A vez que eu saí... Que eu fui lá pro Mato Grosso do Sul... Né? Que eu fiz aquela volta... Eu fui com 20 toneladas. Depois eu carreguei mais três cargas... No valor de... No valor... Na... No peso de 32 toneladas cada uma. Então que eu andei só carregado... E só uma carga eu andei leve. O resto tudo... Pesado. Eu já rodei bem mais... Fiz uma quilometragem bem maior... Andei pesada... Tive um desgaste bem maior... E sem contar o prejuízo que eu tive... De quebrar a caixa lá longe... E eu me obrigar a fazer o serviço lá... Porque eu tava longe de casa. Então... Por isso que eu optei por ficar perto aí... E por tá fazendo essas viagens assim. Do jeito que tá hoje... Compensa mais. Entendeu? E claro que... Tudo é conforme, né? Conforme tá a época... O tempo, o gasto, o preço das coisas, né? Conforme vai mudando... A gente vai mudando também. E eu tô achando o máximo... Tá rodando aí junto com o meu pai. Então... Tô quietinha aqui, né? E tá bom, gente. Nem disso. Tive que tá ganhando um semestre. Enquanto... É... Tá bom assim. Eu tive a experiência de sair longe agora. Vocês vir aí... E um mês depois eu tinha feito a caixa. Minha caixa quebrou de volta. E eu tava lá longe. E aí... Quem me acompanha lá no Instagram viu. Então... Agora eu resolvi ficar quieta por aqui mesmo. Tá bom? Mas é isso aí. Conversando um pouco com vocês. Esse vídeo vai ficar louco, louco. Mas dá nada. Vocês escutam aí eu e conversam comigo. E comentam aí. E vamos parquear. Né? Vamos lá. O pai tá descendo ali, ó. E eu aqui atrás. E assim nós vai indo, né? Ele anda bem do boinha. Né? Bom que a gente faz uma média lascada andando com ele, né? Ô, pai é bom de média, hein? E contar outra coisa pra vocês. O caminhão dele, depois que ele fez o motor, mas ficou econômico, econômico. Que eu nem acreditei na hora. Eu falei, não, não é possível um negócio desse. A gente abasteceu os dois caminhões juntos. Né? E ele vai a mesma nitragem. E a gente foi lá no salto do Pirapone. Enquanto o meu gastou 312 litros, o dele gastou 287 litros. Dá 444 quilômetros da Bug de Ponta Grossa até lá na fábrica de ração que a gente vai. Então são 444 quilômetros pra ir e 444 quilômetros pra voltar. Então você conta aí quase 900 quilômetros, né? O pai passou direto na entrada do negócio. Agora eu ligava, ligava, dava só na caixa de postal. Agora eu consegui falar com ele. Graças a Deus, né? Tocou o telefone, ele atendeu. Falei, pai, o senhor errou a entrada. Como assim? Falei, errou, pai. Eu notei mesmo que não vi mais você atrás. Falei, meu Deus, eu dei um monte de sinal de luz. Coitada, até dei um risado. Aí eu falo, agora eu tenho que achar um retorno pra frente. Falei, pois é, então o senhor procura um retorno aí pra frente. Que eu tô esperando o senhor aqui. Acontece, né? Mas o que acontece? Agora ele vai falar um monte porque eu não vim na frente. Chegou, o senhor Miss Carlos. Vamos nós aqui, né? Aqui é o lugar que a gente coloca uma segundinha pra subir o top da cidade, hein? E aí é pesado. E aí é pesado. E aí é pesado. E aí é pesado. Vou dar uma segunda para agarrar a dente e mais toda a garota Tem que pensar em parar Tem uma lombada, bem na subida Tem uma lombada, bem na subida Estamos quebrando, são dez e meia da noite É meia noite agora e a gente chega lá Aqui passa aqueles caminhões de fora, sabe, que tem três carreta Tem uma lombada Tem uma lombada, bem na subida Tem uma lombada, bem na subida Tem uma lombada, bem na subida Até a semana que vem, se Deus quiser Estamos aqui de novo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau